E ele continua com mais uma pergunta ali que eu já passei pela LGTL. Professor, mais uma. Você concorda com a famosa frase que cotação sempre segue o lucro? Comente sobre, por gentileza. Então, eu não gosto de nenhum desses dizeres sell and may and go away, venda em maio e vai embora, ou... Esse besterol de... Eu acho uma falta de noção. O mercado financeiro ele ficou complacente com dito popular, rima, a forma como a maioria das pessoas fazem as coisas. O fato de eu não conseguir provar uma negativa não quer dizer que a análise técnica não é uma asneira sem noção. Então, assim, essa ideia de ficar... O ser humano tem uma coisa muito mágica, que o ser humano consegue olhar um problema, adquirir informação sobre, raciocinar sobre aquilo e entender o que está se passando. De modo que a gente não precisa ficar preso à frase pronta, você entende? Porque a gente consegue olhar cada problema de uma forma diferente, raciocinar sobre aquilo e problem solve, e resolver o problema, pensar, problematizar o negócio e resolver o problema. Então, assim, cotação sempre... A palavra sempre é uma palavra que não deveria ser usada em praticamente nenhuma situação, porque sempre implica toda santa vez. Não pouca coisa na vida é toda santa vez. Toda santa vez a gente sabe que a gente vai morrer, mas tirando isso, é pouca coisa que é certo. Então, cotação sempre segue o lucro. Claro que não. É óbvio que não. É só você ver o lucro da Boa Vista e ver a cotação da Boa Vista. Ponto. Aí eu quebrei a frase de cara. Lucro da Klabin, cotação da Klabin, frase quebrada novamente. Ambipar, lucro da Ambipar, cotação da Ambipar, quebrada novamente. Cirela, cotação da Cirela, lucro da Cirela, quebrada novamente. Então, não, não faz qualquer sentido. E o pior é isso. O pior é que não faz qualquer sentido e tem 350 mil exemplos na cara de todo mundo para provar que não faz qualquer sentido. E esse tipo de coisa continua sendo propagada. Então, não, não faz qualquer sentido. Do topo da minha cabeça eu consegui te dar três ou quatro exemplos. Então, não, não tem qualquer... Novamente, é a vontade de ficar, é a vontade de brincar de bolsa, é a vontade de ser o lobo de Wall Street ao invés de, de fato, investir dinheiro, sabe? A alocação de capital. Todo mundo... Essa é uma outra coisa que é engraçada. Todo mundo que para para olhar mercado financeiro tende a achar que investimento é... é aventura, é fazer risco de dinheiro. Investimento é gestão de risco, amigo. Certo? Então, até a hora que a galera começar a entender que investimento é gestão de risco e tirar o romance todo de, ó, bebe, xire, xire bem, bem e querer fazer graça, até chegar nesse momento a gente continua vivendo esse tipo de repetição, de falácia, porque quando eu consigo provar quatro exemplos separados que você bota a curva de lucro e bota a curva do preço e você vê que é completamente escasado, quando eu consigo tirar do topo da minha cabeça quatro exemplos é porque aquilo ali não faz qualquer sentido em qualquer momento da vida e que dirá com sempre ali, certo?